A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um lugar chamado Notting Hill Eu sou só uma garota parada na frente de um garoto Pedindo que ele a ame Ok, mas eu acho que o Plimpton está com as páginas erradas Hein? Ai, que constrangedor Entrando numa fria Ai, eu tenho mamilos Você não quer me ordenhar? Ok Tá Jurassic Park Eu consegui o papel Ah, pois é Olha só As coisas não são bem assim Ou me coloca no filme Ou o Downing vira sobremesa Beleza Ele é perfeito O MIGO Ok, pode parar Melhor Que esse é um filme pra família A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL